Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, esse aqui é o último vídeo do dia, mas eu vou comentar mais novidades ainda e notícias bem bacanas A respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização massiva de hoje da versão 12.30 trouxe muitas coisas daoras aí pra gente E pra começar esse vídeo, eu quero falar de algumas skins que foram vazadas No primeiro vídeo que eu postei hoje eu falei de todos os itens que foram encontrados dentro dos arquivos E eu falei dessas duas skins da raridade em comum, a skin masculina do Boxer e a skin feminina da Boxer Que no caso são skins que estão usando caixa de papelão, skins bem diferenciadas que vão ser lançadas no futuro aí na loja do game Só que uma coisa muito interessante que eu não sabia descobrir agora há pouco É que na verdade essas skins foram inspiradas numa concept criada pelo usuário Shark Tulfis lá no Reddit Há um tempinho atrás o usuário fez esse desenho ali em cima da imagem como dá pra ver Ele fez as duas skins né, a versão masculina e feminina, ele fez as a Delta e também a picareta do conjunto E mano, os itens foram vazados hoje, todos eles são exatamente idênticos a concept como dá pra ver aí na tela As a Delta idênticas, as skins são exatamente iguais tá ligado O coração ali no rosto da personagem feminina, o rosto do masculino com a flecha no peito tá ligado A única coisa diferente de fato é a picareta do conjunto que digamos que foi feita né, exclusivamente pela Epic Games De qualquer forma né, uma outra concept da comunidade que vai ser lançada no jogo Uma parada bem bacana pra ser falado aqui no vídeo E a respeito também de outra skin vazada é sobre a Estela Essa skin também é incomum né, vai com os statuses ebugs quando for lançada na loja Mas muita gente tá me perguntando se essa skin na verdade vai ser um novo estilo para a skin da Coelhinha Lunar Que foi lançada em 2018 no Halloween E não mano, na verdade as skins são bem parecidas Mas essa skin da Estela vai ser uma nova skin que você vai comprar na loja aí por 800 ebugs Não vai ser um novo estilo, beleza? E bom, olhem só, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o ônibus de batalha do Deadpool Como eu já havia comentado hoje aqui no canal, foi encontrado dentro dos arquivos a textura da versão Deadpool do ônibus de batalha Só que eu não mostrei como que de fato é o ônibus dentro do jogo Então tá aí na tela pra vocês a como que vai ser a aparência do ônibus Quando a skin do Deadpool for lançada nessa sexta-feira Eu sinceramente achei o ônibus muito, muito bonito E aproveitando aqui, já que eu falei sobre o Deadpool Eu quero falar sobre os desafios da sétima e oitava semana que hoje foram encontradas dentro dos arquivos Bom né, todo mundo tá ligado que toda sexta-feira dois desafios são lançados aí do Deadpool E nessa sexta-feira é a semana 7 E completando os dois desafios que vão ser liberados Você já vai conseguir a própria skin do Deadpool na sua conta E os desafios que vão ser liberados nessa sexta-feira vão ser os seguintes O primeiro vai ser para você encontrar as pistolas duplas do Deadpool E o segundo para você entrar numa cabine telefônica Ou em um banheiro químico né, que você encontra vários aí espalhados pelo mapa Ou seja, desafios bem simples que vão ser liberados na sexta-feira Que você consegue a skin do Deadpool na conta E claro que na sexta-feira de manhã eu vou postar aquele vídeo básico no canal dando dicas para vocês E os desafios da oitava semana do Deadpool também já foram vazados E vão ser os seguintes O primeiro para você encontrar a piscina flutuante dele E o segundo para você dançar na festa aí do iate do Deadpool E claro né, vai ter uma recompensa também né, grátis aí na próxima semana Que vai ser o novo estilo dele O estilo sem máscara que já foi vazado hoje Aí na atualização 12.30 Então se você gostou muito da skin do Deadpool né, fique ligado A skin vai ser finalmente lançada nessa sexta-feira E na próxima sexta você consegue liberar o estilo dele sem máscara, ok? E gurizada, um assunto muito importante que eu não poderia deixar de comentar nesse vídeo É um vazamento indicando quem sabe o futuro evento ao vivo dessa temporada Tipo assim, no primeiro vídeo que eu postei hoje Eu falei que foi colocado no mapa cinco objetos muito estranhos Ao redor da agência lá no centro do mapa Só que quando eu postei o vídeo Ninguém tinha noção do que se tratava esses objetos Mas logo depois O LickerfortTory postou no seu Twitter Uma informação super interessante Olhem só o que ele escreveu aqui Que na atualização de hoje foi colocado dentro dos arquivos Três texturas de novos objetos Um objeto chamado dispositivo de apocalipse O outro a escotilha do apocalipse E o outro a porta do apocalipse Todos eles tem relação, é claro, como eu acabei de falar Com o apocalipse E esses dois objetos já foram colocados hoje no mapa Ao redor da agência Mas uma coisa muito interessante É que esse outro objeto aqui Que no caso o dispositivo de apocalipse De acordo com o LickerfortTory Ele vai ser colocado no menu do jogo Lá no passe de batalha Como dá pra ver nesse vídeo Aí de fundo Então ele vai meio que cobrir a tela do passe de batalha Ou seja, uma parada muito interessante Na com certeza indicando Alguma relação importantíssima com a história dessa temporada Tem muita gente comentando que isso se trata do evento ao vivo E eu também acredito muito nisso Eu acho que esses objetos já foram colocados hoje aí no mapa Porque eles vão ter relação com o evento ao vivo final dessa temporada Que pelo jeito tem tudo a ver com o apocalipse Então é uma parada muito interessante hoje encontrada dentro dos arquivos Então se você tem alguma teoria a respeito desse possível evento ao apocalipse Fica à vontade para deixar nos comentários Hoje na primeira dica desse evento Pelo jeito foi colocado no game Nas próximas atualizações Possivelmente mais coisas vão ser reveladas E claro, tudo isso eu vou trazer no canal para vocês Mas por enquanto deixe nos comentários A sua opinião sobre esse assunto aqui E galera, hoje as granadas foram removidas do jogo Por tempo limitado Aí por conta de um bug Quando você entrar no lobby do jogo Vai ter escrito a seguinte mensagem Item desabilitado Devido a um problema Desabilitamos temporariamente o item granada Sinceramente, a primeira vez que eu vejo que as granadas foram removidas Aí por conta de um bug É que ontem a comunidade descobriu um bug muito apelão com a granada Que você consegue jogar uma granada Como se fosse duas ao mesmo tempo Ou seja, você joga uma granada Ao invés dela causar 100 de dano Que é o dano comum Ela causa 200 de dano E o dano estruturas é dobrado também Ou seja, como se fosse duas granadas em uma só Tá ligado? Como dá pra ver agora nesse vídeo Esse bug bem apelão Olha só Na moralzinha, manozinha eu achei esse bug muito apelão Como deu pra ver no vídeo, pra você fazer extremamente simples É só você configurar, você jogar as granadas com o score do mouse Que você consegue jogar duas granadas em apenas uma, né? Vou dizer assim Causando o dobro de dano aos jogadores e as estruturas também Mas que bom que esse bug só foi descoberto ontem pela comunidade E hoje a Epic Games já removeu as granadas pra correção do bug Antes que o pessoal começasse a abusar dele aí nas partidas Mas é claro, em breve possivelmente as granadas vão voltar aí no jogo E manos, hoje na atualização aconteceu uma coisa muito chata pra quem joga nos consoles Olhem só o que eles escreveram lá no Twitter oficial do Fortnite Jogadores de Playstation 4 e Xbox One que possuem o modo salve o mundo Precisarão fazer o download do modo novamente após a atualização da versão 12.30 Você ainda pode jogar o modo Battle Royale normalmente cancelando o download Após a atualização geral para a versão 12.30 Então tipo assim, se você joga no Playstation 4 ou Xbox E você tem o modo salve o mundo Hoje você vai ter que fazer o download de novo desse modo Eu não sei porquê É um bug muito chato de fato, né? Principalmente pra quem não tem uma internet muito boa Então se você joga no Playstation 4 e Xbox E você notou uma atualização extremamente grande É por conta desse bug aqui, né? Infelizmente aconteceu pra quem joga somente nessas plataformas E rapaziada, uma coisa que todo mundo sabe É que nessa temporada, cada duas semanas que passa É liberado o estilo sombra e espectro Para um agente do passe de batalha Na semana 2 liberou pro Bruto Semana 4 aí pra Tenetina Semana 6 pro Miausco E nessa quinta-feira vai ser liberado os desafios da semana 7 Ou seja, na próxima quinta-feira Vai ser liberado os desafios da semana 8 Que vai ser liberado o estilo sombra ou espectro da Sky E já foi encontrado dentro dos arquivos Aquele desafio, né? Que você vai ter que fazer no final Para liberar o estilo aí de sua preferência E os desafios vão ser os seguintes Se você escolher o lado sombra Vai ser para você encontrar o Ollie da versão sombra No Bosque Choroso E se você escolher o lado espectro Vai ser para você encontrar o Ollie espectro Na Fazenda Frenética, né? O Ollie, pra quem não tá ligado É o grande amigo, né? O grande mascote aí da própria Sky Então se você tá muito ansioso, né? Pra escolher o estilo sombra e espectro da Sky Fica ligado Vai ser liberado já na próxima quinta-feira Tá quase chegando E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre o dia 1º de abril Se você não percebeu Amanhã já é 1º de abril Que todo mundo tá ligado Dia da mentira Dia das trollagens Brincadeiras E tudo mais E eu venho comentando bastante recentemente Sobre isso no canal Que seria muito legal Se no dia 1º de abril desse ano No caso, amanhã A Epic Games fizesse uma trollagem Dentro do Fortnite Já que no ano passado Eles passaram em branco nesse dia E eu percebi que tem muita gente Comentando a mesma coisa Que amanhã será muito bacana Nessa época que lançasse um modo por tempo limitado Da zoeira Um modo da trollagem Tá ligado Somente, é claro Por um dia Pra você jogar no dia 1º de abril Mas é nada confirmado por enquanto Vamos ver se amanhã de fato Alguma coisa vai acontecer no jogo Ou não Eu tô com esperança Que alguma coisa vai acontecer Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou da atualização de hoje Atualização massiva O que você achou dos vazamentos Se você gostou ou não E também se você gostou das novidades Que vão chegar no jogo nessa semana Por exemplo A mudança no iate Como eu já falei no canal Deadpool Vai assumir esse local do miausco Também o que você acha Da pistola mítica Que vai ser lançada aí no mapa E também né Pra você comentar a sua opinião A respeito dos itens Lançados hoje no game Eu percebi que já tem muita gente Reclamando do guarda-chuva lendário Que foi lançado hoje Então se você jogou com esse item Deixe nos comentários A sua opinião sobre ele também Ok? E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça de mandar Para os seus amigos Para eles cairem sabendo De todas as novidades E vazamentos da atualização de hoje E aquele seu amigo né Que tá muito ansioso Pro lançamento da skin do Deadpool Pra ele ficar ligado Nos desafios da semana 7 e 8 Do Deadpool né Que já foram encontrados Nos arquivos Que eu falei nesse vídeo aqui Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau Tchau Tchau